O difícil entender que o mundo cura a cor, mas faz o ponto que faz muita gente feliz. O fruto do suor, o joelho é mil e sol, o fruto da conta sempre vira melhor. O leste é legal, o derrote é isso, e a gente vai jogando mil e o sol. Preciso de topar no praço ali, mesmo sem desistar a desmelhorão de ar. Eu não trato por duas manhã, meu país, a metade da minha serenhorão. A um leite se grave e avisa na rua, que só desligo de manhã. Mas se dá vontade, acendo daqui, com aquele cheirinho de ar. E talvez se sobe, se gostar, põe, quem for trabalhar. Se o dia ferrar e entrar, não esquece o doer, eu vou pagar. Se o dia ferrar e entrar, eu vou pagar.